Hoje é dia de matemática financeira, tem uma dica muito bacana para você, então vamos juntos, vamos lá. A questão diz assim, uma aplicação que rendeu uma taxa real de 3% em um período em que a inflação acumulada foi de 7%, resultará numa taxa aparente inferior a 10% no mesmo prazo. Opa, e agora, vamos lá, nós temos aqui uma teoria bastante explorada pelas bancas elaboradoras de concurso. Todas as bancas já criaram várias questões a respeito deste assunto que envolve os conceitos de taxa real, taxa aparente e taxa de inflação. Neste caso, a questão está dizendo que a taxa real foi de 3% naquele período, no mesmo período a inflação acumulada foi de 7% e aí vamos saber então como é que vai ficar a taxa aparente desta operação. Ora, existe uma fórmula, uma maneira convencional de você relacionar esses três conceitos. É uma fórmula que levará a contas um pouco mais demoradas, mas o que eu quero apresentar aqui a você é um caminho de atalho que muitas vezes já ajudou a acertar a questão de maneira bem mais rápida. Que caminho de atalho é esse? Guarde essa informação. A taxa aparente, olha aí, a taxa aparente será sempre ligeiramente maior que a soma entre a taxa real e a taxa de inflação acumulada do período. A taxa aparente será sempre ligeiramente maior que a soma entre taxa real e taxa de inflação. Neste caso aqui, a questão diz que a taxa real foi 3%. A questão diz que a inflação acumulada no período foi 7%. Ao somar 3% mais 7%, chegamos aqui a um total de 10%. E por esta relação que eu apresentei aqui para vocês, a taxa aparente tem que ser ligeiramente maior do que 10%. A questão está dizendo isso, professor? A questão está dizendo o contrário. Resultará numa taxa aparente inferior a 10% no mesmo período. Não é inferior, professor, é superior. Marquemos errado para o texto dessa questão. Guarde essa dica com você. Um forte abraço a todos e a gente se vê.